Ela vem pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela vem pra caixa d'água já sabendo do perigo Não é possível, FF polêmico da baixada tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miss A tropa da caixa d'água comiu a filha dos polícia Nós tá por aí tacando o peru nas novinhas A tropa aqui do Suécia comiu a mulher do Melícia A tropa da caixa d'água comiu a mulher do Melícia Gatacalperu na mulher dos Alemão Mas elas quequê? Que é os amigo da boca? Elas quequê Com a tropa toda Elas quequê? Que é os amigo da boca? Elas quequê Com a tropa toda Chega a tropa do Calvi Chega a tropa do Calvi Ela vem pra caixa d'água já sabendo do perigo Nós tá por aí tacando o peru nas novinhas A tropa da caixa d'água A tropa da caixa d'água comiu a filha do polícia Nós tá por aí tacando o peru nas novinhas A tropa aqui do Suécia comiu a mulher do melícia A tropa da caixa d'água comiu a mulher do melícia Bate a calperu na mulher dos alemãs Bate a calperu na mulher dos alemãs Mas elas querem, é os amigos da boca elas querem Com a tropa toda, ela esqueceu É os amigos da boca, ela esqueceu F.S. Pelêmico da Baixada tá lançando de um goleiro do norte De lançamento de comissão Chegou a trocha do cal